Uma câmera de segurança flagrou um capotamento na avenida Perimetral Oeste, isso foi em Anápolis. Nas imagens, é possível ver quando o carro em alta velocidade perde o controle e acaba deslizando na pista e depois capota. Apesar desse susto de como o carro ficou completamente destruído, o motorista não teve ferimentos. Dá pra acreditar, gente? Olha a velocidade que ele vinha, né? Perdeu o controle, foi parar. A gente não sabe se num lote ou num canteiro central, não dá pra ver o que é do outro lado. Mas o carro ficou completamente destruído. A gente viu lá naquela foto, né? Que o airbag foi acionado, inclusive, e o motorista, por sorte, não teve nenhum ferimento. 6h40 da manhã, a Polícia Civil de Caldas Novas prendeu um estelionatário que aplicou o golpe conhecido como golpe do novo número. Quem tem mais informações sobre esse assunto pra gente é o Gabriel Almeida. Gabriel, mais uma vez, bom dia pra você. Explica pra gente, querido. Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo mais uma vez. Esse crime aconteceu na cidade de Caldas Novas, mas a vítima é da cidade de Brasília. Essa vítima recebeu ali no telefone dela uma mensagem de um conhecido, de um parente, pedindo um dinheiro emprestado. Um valor de R$ 2.462. Essa vítima, então, acreditando que era um familiar, acabou transferindo esse dinheiro. Depois de alguns minutos, ele percebeu que havia, então, caído em um golpe. Só que aí já era tarde demais, o dinheiro já tinha sido transferido. Ele foi, então, até a Delegacia de Polícia Civil lá da cidade de Brasília, que começou a fazer uma investigação. Eles acionaram, então, a Delegacia Estadual aqui do estado de Goiás, responsável pelos crimes cibernéticos. E a polícia descobriu que esse dinheiro havia sido transferido para uma conta de uma agência na cidade de Caldas Novas. O dinheiro foi depositado por volta de R$ 11,6, mas R$ 11,45 o suspeito, então, já tinha sacado esse dinheiro. Os policiais da cidade de Caldas Novas, em contato, então, com os policiais civis da cidade de Brasília, foram até a agência onde esse dinheiro havia sido sacado, conseguiram identificar esse suspeito e, horas depois, conseguiram prender esse homem. Ele confessou o crime, disse que realmente sacou esse dinheiro e que a conta dele havia sido emprestada para um outro homem, que ele não sabe a identidade e que esse homem transferiria 30% desse dinheiro para ele. Então, ele empresta a conta, recebe 30% de todo o valor que cai ali dentro. Mas a polícia, claro, deu voz de prisão para ele, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, lá da cidade de Caldas Novas, e agora vai responder por estelionato. Nós temos uma entrevista agora, Manu, com o delegado responsável pela prisão desse homem. Vamos ver o que ele fala. Uma vítima de Brasília caiu no golpe do Novo Número, também conhecido como golpe do PIX, no qual criminosos se passam por parentes, amigos da vítima, induzindo em erro, solicitando receber valores. Na oportunidade, a vítima efetuou um PIX de R$ 2.460,00 para o criminoso, cuja conta foi verificada e identificou-se que o beneficiário titular reside em Caldas Novas. Verificou-se também que esse indivíduo sacou o dinheiro às 11h45 da manhã, ou seja, 15 minutos após a transação. Na oportunidade, conseguimos identificar a localização desse indivíduo e às 13h efetuamos sua prisão em flagrante e recuperamos todo o valor do prejuízo experimentado pela vítima. Caso condenado pelo crime de fraude eletrônico, estelionato virtual, a pena vai de 4 a 8 anos de prisão. Mano, agora vai algumas dicas para o pessoal de casa. Se você receber qualquer mensagem aí no seu telefone, seja de um número desconhecido, se passando ali por um parente, ah, eu estou em uma estrada, meu telefone descarregou, eu peguei aqui esse telefone emprestado, para que eu possa, então, conversar com você e pedir qualquer valor, primeiro, você tem que fazer o seguinte, ligue para essa pessoa, porque se você conhece, você tem aí na agenda do seu telefone o número no qual essa pessoa responde. Então, ligue para ela, converse, você conhece a voz, só depois disso é que você vai fazer essa transferência. Mas é importante também, quando você for fazer a transferência, olhar se o PIX corresponde àquela pessoa. Se o titular da conta é a pessoa na qual falou com você. Então, são dicas simples, mas que fazem toda a diferença para você não cair em golpes como esse, conhecido como golpe do novo número ou golpe do PIX, como disse o delegado. Volto com você, Manu. Obrigada, Gabriel. É muito importante esse tipo de alerta, né? Porque, infelizmente, por mais que a gente divulgue casos assim, ainda novas vítimas surgem todos os dias dessa bandidagem.